As pessoas querem contar histórias, através de imagens, momentos felizes. Eu acho ótimo, acho super legal, mas não pode ser só isso. A gente não está mais conversando. Não está mais. E está deixando isso para um aparelho que vai me representar, que vai pegar a minha mensagem, vai traduzir, porque ele também traduz, corrige, põe desenhos, figuras, ilustra a minha voz e isso é o bastante. Então, você substituir a sua vida por stories ou por imagens que nem sempre são tão verdadeiras assim, ou tão frequentes, é complicado, né? Então, a diferença está no tempo que você faz isso, o tempo que você dedica para isso, a energia que você coloca nisso. que é muito legal você querer contar a sua vida para o outro. Quero que você saiba da minha vida, porque eu também quero saber da sua. Claro. E fica essa troca de mostrar a vida um para o outro, mas a gente nunca se encontra. Então, é como se eu projetasse dois filmes e eles ficam ali, contando as suas vidas separadamente. Acho que a gente precisa se conhecer, trocar mais assim, né? Tão bons os encontros pessoais, tão maravilhosos, e é tão bom olhar para você, é tão bom olho no olho, frequentemente as pessoas me escrevem e eu respondo a todas elas. Nélio, queria te conhecer, Nélio, queria marcar um café com você, vamos!